Guarde um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não me esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser estou contigo Pra você desabafar o ombro amigo Num cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Sonho e sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Custo o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custo o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Por isso tudo pode acontecer Eu faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Quando o coração decide não tem jeito Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custo o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Como eu te amo 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 Te amo